Salve, salve pessoal, beleza? Vamos dar início a quarta etapa do acabamento de rampa, esse serviço já, três etapas já foram concluídas, agora vamos dar início para a quarta etapa, mas eu queria agradecer o pessoal que acompanhou as três primeiras etapas, para o pessoal que está acompanhando firme o canal, acompanhando todos os vídeos, e agradecer pela força e a dedicação que tem dado ao canal Saulo Máquinas Pesadas, e você que não acompanhou a primeira, a segunda e a terceira etapa, o link vai estar na descrição, vai lá, entra lá, assiste a primeira, segunda e a terceira etapa, para vocês estarem entendendo, né, como foi feito esse serviço, até chegar nesse ponto, e desde já eu queria pedir o pessoal que não for inscrito no canal, se puder dar essa força, se inscreve, ative o sininho de notificação, se gostou do vídeo, deixa aquele like para dar uma fortalecida, isso é bem importante para eu saber se vocês estão gostando do vídeo ou não, como vocês acompanharam no vídeo anterior, já fiz o acabamento na parte de cima, agora estou vindo, já fiz um rebaixo, agora estou vindo descarregando esse, a rampa, esse rebaixo que eu fiz, para quem não sabe, que às vezes não é operador, para fazer esse tipo de acabamento, não pode arriar muito o corte, porque, por exemplo, você arriar esse corte de 3 metros, aí fica difícil para fazer o acabamento, você tem que é vir arriando o corte pouco a pouco, eu gosto de fazer aí, de 2 metros para baixo, eu não gosto muito de arriar muito o corte, porque, na hora de emendar a rampa, a parte de cima, com a parte que vai fazer o acabamento, você não consegue pegar onde está pronto na parte de cima, então eu prefiro fazer esse rebaixo, no máximo 2 metros, entendeu, como vocês podem ver aí, aí eu devo ter feito o rebaixo mais ou menos 1 metro e meio, facilita bastante para poder emendar a rampa, como eu falei no vídeo anterior, eu cometi um erro nesse serviço, um erro gravíssimo, pelo seguinte, eu estou, eu nunca fiz serviço de corte desse tamanho, eu sempre cortei barranco, mas barranco pequeno, comprimento do barranco pequeno, então eu nunca marquei, até hoje eu nunca marquei serviço de corte, sempre fiz no olho, então é aquele negócio, nosso time que está ganhando um semestre, e esse serviço, eu fui tentar fazer no olho também, eu até cheguei e pedi o proprietário para comprar um saco de cal para poder marcar, ele não trouxe, quando ele chegou, eu já tinha feito o corte, e eu cometi um erro gravíssimo, eu, várias vezes eu perdi o alinhamento desse, do corte, do primeiro corte lá em cima, e o serviço, eu tive que voltar e dar uns retoques várias vezes, e acabou atrasando um pouco, e depois de pronto, ele, eu percebi, que ele deu uma barriga, muito pouco, mas deu, principalmente no meio, ele ficou um pouco, deu uma barriguinha, mas é normal também para serviço de reto escavadeiro, mas assim, eu não gostei, porque, eu poderia ter feito, botado uma linha, e ter marcado com cal, que eu ia trabalhar mais falgado, não é que o serviço ficou ruim, mas no meu ponto de vista, ele poderia ter ficado melhor, então é, é um erro que eu cometi, mas eu aprendi com esse erro, é com o erro que se aprende, então é essa dica para o pessoal aí, eu queria fazer uma divulgação dos canais, dos dois canais aí, dos amigos, é, Agro e Vida, canal voltado para agricultura, canal de plantação, quem puder dar essa força, vai lá, se inscreve no canal lá, eu vou ajudar o outro link, vai estar aqui na descrição, eu queria também, pedir o pessoal aí, para se inscrever no canal do Velho da Verdade, aqui, você pensa num homem para falar a verdade, vai vendo, é só vocês ir lá e, e conferir, você ir, é doideira, o homem fala aqui, é pura verdade, imagina só, queria mandar um salve para o pessoal aí, queria mandar um salve aí para o Diogo de São Gonçalo, do Sapucaí, o pessoal de São Gonçalo, do Sapucaí, ligado lá, cara, agradeço a força aí, Flávio Souza, agrupamento GPT, grupo profissionalizante do trecho, galera do Mato Grosso, ligado aí, forte abraço aí, valeu aí pela força aí, mandar um salve também para o Anail Soliveira e a galera do Ponto Novo Bahia, obrigado pela força, mandar um salve também para o Henrique Ribeiro, Xodré, valeu pessoal, mandar um salve para todos aí do canal, e mais uma vez aí, obrigado pela força que tem dado. e vamos falar um pouco do vídeo aí, como vocês podem ver, eu já estou fazendo o acabamento do meio até o meio, é o mesmo esquema, é dente dentro de dente, pega a referência do corte de cima e vem fazendo, serviço de acabamento é um serviço que requer muita paciência, não adianta querer correria, eu sempre falo isso, vou em cima para fazer uma emenda da parte de cima para a parte do corte, um serviço que requer muita paciência. ó lá, novamente ó, levei o corte em cima, ó, ao excesso da emenda da rampa, e o importante, de todo o acabamento de rampa, é descarregar a rampa primeiro, igual eu fiz no início do vídeo, vocês podem ver que na hora do acabamento, sai pouca terra, e essa é a importante ali para poder estar fazendo esse acabamento aí. sempre dois dentes na guia, pode ver que tem dois dentes na guia, e cortando com três dentes, não adianta querer cortar com a caçamba toda, que aí vai perder mais ainda o alinhamento, já é um pouco difícil de alinhar, entendeu? Se cortar com a caçamba toda, não vai ficar legal não, tem que ter, tem que ter bastante paciência. comecei a fazer aí a parte do carregamento, aonde eu estou fazendo aterro, esse lugar aí era, a parte do tanque de peixe que secou, o proprietário resolviu aterrar, e confere bem aí pessoal, como que, que essa parte do tanque aí, olha como é que é fundo, depois observe o resultado final, no último vídeo, para vocês verem como que vai ficar esse serviço, desde já, queria mandar mais uma vez um abraço a todos, o vídeo está chegando no final, obrigado pela força aí, quem assistiu até o final aí, forte abraço a todos, e vamos que vamos para a quinta etapa desse serviço, valeu pessoal, forte abraço a todos, tamo junto.